...especial do prefeito de Camposalhos Moes e o Manuela de Mello, que é apaixonado pelo rádio. Só posso dizer a você que amanhã haverá votação na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O presidente da Assembleia, deputado José Albuquerque, ele está convocando os seus pares para a votação de amanhã, melhor dizendo, dia 11 de julho. As votações ocorrerão na quarta-feira, dia 11, quinta-feira, dia 12 e sexta-feira, dia 13. Mas ele disse que vai deliberar todos os projetos de requerimento que estão tramitando na Assembleia e por isso pede a compreensão de todos os seus parlamentares que fazem a Assembleia, os 46, para que possam debater, votar, discutir e ajustar tudo em pauta para que o segundo semestre possa vir com mais projetos e requerimentos. O projeto de lei de diretriz orçamentária da famosa LDO, João Paulo, que define as metas e prioridades da administração pública estadual para a elaboração e execução da lei orçamentária anual, que é a LOA de 2019, é uma das matérias que estará em pauta, com certeza, e será votada na quinta-feira, dia 12 de julho, com todos os deputados presentes que deverão discutir sobre esse assunto importante que é a despesa do ano de vindo ouro. Portanto, essa é a informação. Mas, João Paulo, tem notícia para quem realmente quer fazer aí e consultar a restituição do imposto de renda. A partir de hoje, quem tem dinheiro a receber da Receita Federal está disponível a consulta do segundo lote de restituição do imposto de renda pessoa física 2018. Mas quem tem as informações diretas de Brasília é o repórter Lucas Pordeiro León. Está disponível, a partir desta segunda-feira, a consulta do segundo lote da restituição do imposto de renda de 2018. Este lote também contempla valores residuais dos exercícios de 2008 a 2017. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet, a partir das 9 horas da manhã, ou pelo Receita Fone, ligando no número 146, ou nos aplicativos da Receita Federal para tablets e celulares. O pagamento deste lote será depositado no dia 16 de julho. São 5 bilhões de reais para mais de 3 milhões e 360 mil contribuintes. 32% deste total são destinados para contribuintes com preferência, como idosos, deficientes físicos ou mentais e pessoas com doenças graves. A restituição fica disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá pedir por meio da internet, mediante preenchimento de formulário eletrônico. Caso o valor não seja creditado como previsto, o contribuinte deve procurar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeiro León. Está aí, importante essa é a informação. João Paulo, tem caroço no anguio e falta papel bordado para a campanha de 2018. A população agora não é mais besta, vai saber realmente quem vai representá-los, ou na Assembleia, ou na Câmara Federal, ou lá no Palácio do Governo, lá em Brasília, no Poder Central. O cara vai chegar na sua casa, vote em mim, que sou pré-candidato, com conversa mole, analise bem, porque as redes sociais estão aí. E as condições não são favoráveis para várias figuras da política no Ceará. Segundo o discípulo da saudosa e fraca mãe de Ná, João Paulo, Existem deputados federais e estaduais que andam preocupados, estão ali no sono, porque não vão mais voltar para o paraíso da felicidade. Porque enganaram o povo e agora estão passando de novo a pedir o voto. Mas o povo não é besta. Portanto, essa é a informação. E João Paulo, para terminar aqui a nossa participação, eu vou dizer a você que a Câmara Municipal de Fortaleza está de recesso. E mais sessões extraordinárias poderão acontecer com relação aos alvarazes, que serão discutidos aí, porque o comércio de Fortaleza está refém aí da Prefeitura de Fortaleza na questão da arrecadação. Isso é muito preocupante. O vereador Benigno Júnior, o vereador Daíl Júnior e o Salmito Filho e outros pares da Câmara deverão se reunir para discutir com os comerciantes de Fortaleza, que geram emprego e renda. Muitos já estão se mudando aí para a região metropolitana, para calcar em outros municípios, porque não vão aguentar esse valor desse alvaraz que o Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, está querendo cobrar com validade de um ano. Portanto, é uma grita da sociedade de quem gera emprego e renda aqui em Fortaleza. Portanto, essa é a informação. Abraço a não, tem pequeno no Pirambu, o Carlos Henrique Gomes ligado com você, o deputado Tim Gomes, que amanhã deverá com certeza deliberar projetos, emendas e requerimentos da Assembleia. E também, quem está ligado com você é o Patrício Santos, está aí, Lançarias Brito, o Antônio Viano de Carvalho, Chico Carlotto, Moraes Filho da Marapola, e o nosso amigo Miltão, na portaria da Assembleia. Eu fico por aqui, você segue ligado na função, na maior audiência do rádio, que segue com o João Paulo Monteiro. Valeu, valeu, valeu. Está aí o nosso companheiro, o nosso repórter Jonas Melo, e nós vamos a um rápido break, a um rápido compromisso.